O Descalços nasceu de uma necessidade minha, de cantar a minha poesia, falar de amor, em meio a tanto ódio que existe. Nasceu como um alento, pra mim e por que não, para as pessoas que venham a compartilhar desse momento de imersão artística e de autoconhecimento que foi a produção. Descalços versam nesses tempos de intolerância sobre descalçarmos, nos despirmos da maldade, dos preconceitos, de todos os sentimentos ruins que produzem a nossa doença de espírito. Para que possamos calçar, vestir, abraços, nos cobrirmos de afeto, descalçarmos das futilidades do mundo e nos voltarmos para dentro, buscando nossa essência, flertando com a simplicidade. É descalçar os pés, colocá-los na terra, sentir-se em paz e firmar raízes, mas também sentir o chamado do vento e voar em busca de abraços. Esse é o Descalços. 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 Muita gente, muita mente, mentindo Ao sentir o que não sente Apolínea a razão de prender-se Enjaulando sem dó o coração A graça em sentir a intuição Soltar-se em paz, fugaz como o vento Tão natural com seus defeitos Sem efeitos Ser luzeiro e ilusão Implastador E desfaço-me ao crer Descalço, livremente vou Profana fé do meu ser Templo e casa, corpo nu e abraço Aos de alma adoçada Que tecem raios de luz Templo e casa, corpo nu e abraço Aos de alma adoçada Que tecem raios de luz Templo e casa, corpo nu e abraço Aos de alma adoçada Templo e casa, corpo nu e abraço A CIDADE NO BRASIL